Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo em solta pela lua É assim que eu vou te levar Porque olha, você me faz também Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz também Olha, baby, eu não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito novo em solta pela lua É assim que eu vou te levar Porque olha, você me faz também Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz também Olha, você me faz também Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz também Uuuuh, 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 uuuuh